Fala galera do YouTube, como vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui para mais um vídeo de Miley e hoje olha como eu estou, vocês já estão vendo? Olha bem, olha bem eu aí com uma armadura de diamante, porque eu tenho uma missão muito importante hoje, muito importante, estou aqui, deixa eu ver. Oi cabalo, eu descobri, eu ouvi falar por aí que tem uma vila de uns village que eles capturaram uns cachorros, mas eles não estão podendo cuidar e eu, amante de cachorros, gosto muito de animais, vou lá pegar eles para mim, sim, vou lá ajudar, cuidar, vou ver como eles estão, o que esses village andou aprontando, eles pediram minha ajuda, então eu vou né, sério, eu não recusaria jamais ajudar um animalzinho, vamos lá ver o que eles, não sei se eles, ali, 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 já estou, eu já estou mais ou menos perto, peraí, já achei o telhadinho lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai, 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 vamos lá, eu estou mais ou menos aqui, só se ficar de noite para mim fazer uma cama, eu tenho três, já dá já, então vamos lá, eu já estou com essa armadura, com essa espada, para mim poder me defender e não deixar nenhum mal me acontecer e nem aos doguinhos, porque nós temos que proteger os animais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, primeira vez que eu vou pegar um cachorrinho, vou adestrar, vou pegar um para mim, adotar, olha essa vila, que grande, será que é nessa vila aqui, será que é, deixa eu descer aqui, deixa eu descer aqui, lembrando que eu não posso, eu tenho que, eu tenho que sobreviver, né, não posso morrer, não posso morrer, porque eu, os doguinhos dependem de mim, eles dependem muito de mim, vamos ver, deixa eu, vamos começar a entrar aqui, Oi, villages, oi, villages, oi, villages, foi vocês, foi você, que pegou o cachorrinho, não, eles estão por aqui, né, eu vou ter que ver, vou ter que ver, então tá bom, vamos lá, Nada aqui, deixa eu pegar umas batatinhas, né, e nem só de pão, pegar umas batatinhas, não sei o que é palha, deixa eu abrir essa porta, baú, casinha de cachorro, é essa vila mesmo, acertei, já estava aqui perto, ainda bem, Eu já estava no caminho certo, olha, o que tem aqui, um entrante, é essa vila mesmo, olha aqui, as casinhas de cachorro, ah, pelo menos eles, eles já pegaram o cachorrinho, Sim, bom, seu village, parabéns, já pegaram, já pegaram uma casinha de cachorro pra eles, vamos ver, as outras casas, pra ver se eu acho mais alguma coisa, Se tem algum cachorro, se eles estão com algum cachorro aqui, vamos ver, oi, cavalo, horse, vou entrar em todas as casas, Ai, esses village, olha só, que casa suja, ai, não gostei desses village aqui não, não gostei sim, porque eles resgataram, pegaram três cachorrinhos, né, E trouxeram pra cá e me chamaram, então, então tá bom, e essa porta aqui, não village, eu não quero trocar nada com você, não, quero cachorro, cachorro, você tem cachorro? Não tem, então eu não quero trocar nada com você, como é que isso, sobe aqui, como é que isso, sobe aqui, seu village? Vocês fazem umas armadilhas pra ninguém entrar, né, ah, eu tô de olho em vocês, viu, tô de olho, viu, por que vocês não querem que ninguém entre aqui, por quê, por quê, por quê, por quê, me fala, não, não vai me falar, né, O que que tem aqui, um porco? É luzíssimo, George! Ih, esse porco ele bugou, não tem nada aqui, achei que ia ter, né, porque fizeram uma armadilha pra não entrar, o que será, o que será? Já entrei nessa daqui? Já? Vou deixar a porta aberta das que eu já entrei, pra não me confundir, já entrei, aqui não tem porta, não tem nada, Aqui eu já entrei, já entrei, essa daqui, não, não, não entrei nessa daqui, olha só, olha, oi village, tá preso aí? Esses village dessa vila aqui são meio doido, meio doido, meio doidinho, oi village, você tá almoçando? Não, não quero almoçar agora não, obrigada, deixa eu entrar aqui, não tem nada também, Cadê? Cadê os cachorros, village? Cadê? Sai, relousíssimo, sai, relousíssimo, licença Eu não acredito que alguém, será que alguém passou aqui e pegou? Não é possível, não é possível Cadê os cachorrinhos? Cadê os cachorros? Cadê os cachorros? Não, é assim, chama gato Vem, 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 vem Ai, será que eu tô procurando certo nessa vila? Aonde será que esses cachorros estão? Eu estou ficando preocupada já Ai, ai, tô cansada aqui, já entrei em todas as casas, não tem nenhum cachorro Será que eles me enganaram? O que será que eles fizeram com o cachorrinho? Cadê village? Cadê os cachorros? Já sei, eu vou dar a volta Olha, achei, 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 aleluia, eu não acredito que eu achei Aqui! Tem mais cachorro! Ai, ainda bem que eu achei, eu já estava ficando tão triste que eu não tinha achado É que eu estava andando só no meio da vila Eu não, eu não tinha dado a volta ainda Ai, que susto que vocês me deram, viu, garotada? Olha, olha, luna Ai, que lindos os cachorros, eu achei vocês Eu estava muito preocupada procurando vocês, me falaram muito de vocês Eu estou aqui só pra resgatar vocês, vocês acreditam ou não, né? Vocês não estão entendendo nada Mas eu garanto que vocês vão ficar muito felizes morando comigo Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar você aqui Vem, 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 vem Vamos comigo que eu vou resgatar vocês Ainda bem que eu achei vocês, ainda bem Porque eu estava ficando muito preocupada que eu não achava Ai, que triste Ai, mas eu estou tão feliz que agora eu tenho Deixa eu ver quantos cachorros são São três cachorros? Eu jurava que tinha mais um, três? São três São quatro! Aqui, quatro Quatro cachorros Agora eu só tenho que pensar o que que eu vou fazer Ih, eu estou com fome O que que eu vou fazer? Pra onde eu vou levar vocês? Eu vou levar vocês por Bunglovers e Rafael, será? Pra onde? Eu só sei que eu quero salvar vocês Só sei que eu quero salvar vocês Não vou deixar vocês aqui Porque eles já pediram minha ajuda Então eu vou ajudar com muito orgulho Vem, cachorrinho É aqui que tem uma casinha de cachorro Aqui Aqui Ali, Luna Luna Vai, Luna Luna Você não quer entrar na sua casinha? Olha, o nome de Luna Luna Luna, pessoal Conheçam a Luna Deixa eu deixar ela aqui Vai, Luna Para a sua casinha Deixa eu sair daqui E fechar a porta Eu vou ficar um Por enquanto Eu vou passar Esta noite Aqui no Esta noite Aqui no Nesta vila Pois Eu vou resgatar os cachorrinhos E vou cuidar deles Até eu conseguir Levar todos eles em segurança Para A minha Residência Deixa eu trazer ele aqui Para outra casinha Vem E eu vou fazer Eu já tenho Lã Não tem mais lã Não Cadê minhas lã? Só tem duas Ai, eu tinha três Vou ter que achar mais lã Para Fazer uma cama E eu vou dormir aqui com eles Oi, Luna E eu vou dormir aqui com eles E Espero que vocês Tenham Gostado De eu ter resgatado Esses cachorrinhos Eu espero fazer Mais vídeos assim Porque eu adoro Os bichinhos E quero muito Resgatar Todos eles Vou resgatar Espero que vocês Tenham gostado Dos meus Doguinhos Dessas descobertas Que eu fiz Ai, eu tenho um osso aqui Vamos ver se eles vão querer osso E deixa um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Um beijo Até a próxima Eu vou cuidar aqui Dos meus Doguinhos Deixa ai nos comentários Se você prefere Gato Ou cachorro Tá Eu sou suspeita Eu gosto dos dois Hoje eu resgatei os cachorros Mas confesso Que meu coração É dos gatinhos Tá Beijo Tchau Tchau